João Ricardo e Cristiano Tem mulher de todo tipo, tem mulher de torça Canta uma mais bonita, deixa o perfume onde passa Onde tem mulher bonita, pode crer que eu tô na roda Mulher bonita é um perigo, mulher bonita é um veneno Mulher bonita é fora de sério Mulher linda e carinhosa, é essa aí que eu quero Minha mulher é bonita do jeitinho que eu sonhei Com ela eu sou feliz e ela é feliz também Tem um corpo de modelo, gosta de andar na moda Provocante muito bela, saio pra voar com ela Não é fácil, é fogo é fora de sério Mas sabe me dar carinho e é assim que eu quero Eu ponho fé no meu taco e nunca passei batido Ela tem tudo que eu quero e o que ela quer tá aqui comigo Sou bom, mas se for preciso, também sei virar uma cobra Por ela eu viro bicho a pronto maior que polícia Pra me segurar é fora de sério Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Ela nasceu pra ser minha e assim que eu quero Tchau.